Como se não houvesse pandemia e como se fosse verão, as praias ficaram lotadas nesse final de semana de feriado prolongado. 215 mil veículos desceram para a Baixada Santista, alta de 20% em comparação ao último final de semana de agosto. As nove cidades da Baixada Santista pediram apoio da PM ao governo do Estado de São Paulo, que implementou a Operação Independência. O reforço em todos os municípios turísticos do Estado foi de 20 mil policiais, 7.200 viaturas e seis bloqueios de trânsito em rodovias. A praia está liberada para esportes individuais e banho de mar. A Prefeitura de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, distribuiu folhetos educativos e mensagens via drone para a prevenção da Covid-19. A maior preocupação é a conscientização dessa população. E por vezes o guarda avisa várias vezes dos protocolos necessários. O uso da máscara, que é obrigatório, não foi respeitado por todos. Eu não vejo necessidade, nesse exato momento, na praia, por causa da distância das famílias. Eu não consigo jogar de máscara, isso eu confesso para vocês que não dá. Confinado em casa desde março, o seu Fábio gostaria de se sentir mais seguro no calçadão da praia. Ainda não terminou e as pessoas têm que tomar cuidado, porque é um vírus que ninguém conhece ainda, a procedência. A Nanete reabriu a barraca dela ontem, depois de quase seis meses sem trabalhar. Todo mundo ansioso para poder voltar a trabalhar, né? Para a gente poder ter o ganha-pão. E esperando que o pessoal venha com consciência para que não feche tudo de novo, né? Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que regrediu no Plano São Paulo e está na fase laranja, frequentadores de um bar xingaram fiscais da prefeitura. O local estava com capacidade acima de 40%. Mesas na calçada e música ao vivo. O carro da fiscalização foi cercado. O bar foi notificado. Os donos do bar pediram desculpas e disseram que vão ampliar esforços para evitar desrespeito às medidas sanitárias contra a Covid-19. No Rio de Janeiro, mais um final de semana sem distanciamento social, apesar da proibição de permanência na areia. A bandeira de alto risco não se aplica à Covid-19, mas poderia. Não, eu estou olhando no que tem quase ninguém de máscara, né? Na verdade, aqui ao redor. Tranquila, tranquilo, a gente não está, né? Mas a gente sai um pouco para esparecer, trazer a filha para andar um pouco, o cachorro para passear, mas a gente sempre fica um pouquinho e vai. O uso da máscara, que é obrigatório, se transformou em opcional. É medo até a gente tem, mas infelizmente, com toda a verdade, eu não consegui receber dinheiro do governo, então se eu não trabalhar, eu não vou comer. Então tem que trabalhar, não tem opção. Eu, por exemplo, já peguei, já sarei, não tive sintoma nenhum, minha família quase toda já pegou, sarou, ninguém teve nada, então não tem como ficar mais em casa, está difícil. Em Pernambuco, foi o primeiro final de semana com a liberação do comércio nas praias e o movimento foi grande, com aglomeração na faixa de areia e banhistas sem máscaras.